olá amigos da nossa página marcos cá chegou pra gente aí forte fiesta esse carro tá rateando bastante o carro não funciona no combustível líquido só no sistema de higiene v trouxe pra gente ele viu nosso vídeo lá no youtube se inscreveu no nosso canal deixou aquele joinha lá acionou o sininho com as notificações já é nosso cliente também além de ser o seguidor do canal é também nosso cliente bacana vamos fazer agora aí um diagnóstico completo no carro dele se inscreve você vai acompanhar com a gente um vizinho rápido mais informativo até para o cliente saber o que foi feito no carro dele é espero que você goste deixa uma curtida aí tá dá uma curtida no nosso vídeo aí se inscreva no nosso canal e aciona lá o sininho com as notificações tá bom vamos para o vídeo aí depois da vinheta olá amigos da nossa página marcos cá chegou pra gente aí um pode fiesta olha aí motores até que rocan é esse carro chegou aqui falhando demais tá falando demais marcha lenta irregular o carro não ligava na verdade não ligava ele no combustível líquido no etanol só o caso tava funcionando aqui ó no sistema de GNV gás natural veicular bacana vou te mostrar os problemas desse carro aqui ó olha o problema aqui ó tá vendo ali o fusível partido ó fusível da bomba tava partido quem fez a troca do refil fizeram a troca do refil e aqui ó o que aconteceu aqui ó na hora de montar a bomba agora que fizeram aqui ó tá vendo olha aqui ó detonaram a mangueirinha botar um isqueirinho aqui ó derreteu demais isso aqui tá vendo nós retiramos colocamos uma mandeira uma mangueira dessa uma mangueira corrucada dessa nova tá gente tem aqui lá em estoque ó a gente tem aqui em estoque ó elas novas nós colocamos uma remontamos ali o corpo de bomba o cliente pediu também o carro tava é no combustível líquido não tava pegando porque tava queimado é o refil também foi trocado por um outro profissional não foi pela gente trocou um refilzinho de bomba parecido com esse aqui ó foi trocado em outro lugar mas a o corpo de bomba foi montado errado que que acontece o cliente também depois de serviço todo feito resolvemos problema da bomba trocamos o fusível e nós fizemos também aí o a troca nós fizemos também ali a troca do do que dizem de reparo do bico injetor tá vendo aqui ó aí ó nós trocamos também o que dizem limpamos os bicos injetores e agora o carro tá ligado escata com luz de injeção acesa tava muito ruim agora eu vou fazer o seguinte vamos lá para dentro do carro e vou mostrar você como é que como é que ficou agora ó já aqui ó no interior do carro vamos acionar aqui ó acionamos aqui olha lá deu uma partida no carro cadê a luz de injeção não tem mais luz nenhuma de anomalia é no carro o carro tá 100% agora cliente satisfeito vem de um outro de uma outra cidade aqui tá Duque de Caxias Parque São Bento tá viu nosso vídeo no YouTube é se inscrever no canal deixou um like já é um dos nossos inscritos lá tá ok gostou do vídeo aí ó o carro já tá pronto que a gente tá satisfeito ao carro funcionamento do carro é outra coisa o cliente tá muito satisfeito mesmo a rotação do motor carro responde na hora e detalhe tá no combustível líquido aqui ó olha lá olha a caixinha tá na parte vermelha viu lá 100% agora tá ok gostou do vídeo aí deixa um like para gente se inscreve aqui no canal e aciona o sininho com as notificações não leva seu carro em qualquer lugar vem para marcar